aí o veracalha já é o mestre neumar já está fechando tudo aí passando o veracalha para fechar né toda arrebitada como vocês podem ver as pontas de arrebite aí ó toda arrebitadinha tá dando a primeira mão do veracalha aí vai dar a segunda mão depois de secar e aí o veracalha aí e assim vai ficando prontinho já e aí e aí e assim vai ficando e assim está ficando nosso trabalho aí tudo pintadinho tudo prontinho e aí